Em Belém, o sucesso é Evanilson Maia, o grande homem é 13 Com Evanilson Maia nosso povo tá fechado, é o prefeito da gente, é o novo etopado O grande homem ele é 13, meu prefeito e o seu, tô junto com Evanilson, vem aqui colar mais eu Com Evanilson Maia nosso povo tá fechado, é o prefeito da gente, é o novo etopado O grande homem ele é 13, meu prefeito e o seu, tô junto com Evanilson, vem aqui colar mais eu Fechou, 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 eu sei, é 13 e já fechou, agora é a nossa vez Fechou, 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 eu sei, é 13 e já fechou, agora é a nossa vez Fechou, 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 eu sei, é 13 e já fechou, agora é a nossa vez E dia 15 de novembro, fechou, com Evanilson Maia, é 13 papai Com Evanilson Maia nosso povo tá fechado, é o prefeito da gente, é o novo etopado O grande homem ele é 13, meu prefeito e o seu, tô junto com Evanilson, vem aqui colar mais eu Com Evanilson Maia nosso povo tá fechado, é o prefeito da gente, é o novo etopado O grande homem, ele é treze, meu prefeito e o seu Tô junto com Evanilson, vem aqui colar Mas eu fechou, 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 eu sei É treze e já fechou, agora é a nossa vez Fechou, 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 eu sei É treze e já fechou, agora é a nossa vez Fechou, 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 eu sei É treze e já fechou, agora é a nossa vez E dia 15 de novembro, fechou com Eva Nilson Maia, é 13 papai!